Música Hoje no Ideias da Aldeia, a trajetória de ex-seringueiros, homens que também foram convocados pelo governo de Getúlio Vargas para extrair borracha na Amazônia e ajudar os aliados na Segunda Guerra Mundial, os soldados da borracha. E quem nos conta essa história é o jornalista César Garcia Lima, diretor do documentário de média-metragem sobre os ex-seringueiros. Ele é um dos vencedores do Etnodoc 2009, edital de apoio à documentação e difusão do patrimônio cultural e material brasileiro. César, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Um prazer é todo meu, fico muito feliz de estar aqui conversando sobre esse projeto que eu tenho há tantos anos e que agora se tornou viável um Etnodoc. Bom, não é um tema novo. Nem um pouco. Você disse que tem já um projeto, esse projeto já está contigo há muitos anos. Esse projeto, na verdade, ele surgiu de uma coisa bem familiar, porque o meu pai, ele é nordestino também, é do Grande do Norte, e ele veio para cá durante a Segunda Guerra, então ele poderia ser um soldado da borracha. Ah, poderia ser. Ele não, na verdade, não foi. Ele não é. Na verdade, ele é um migrante e ele não foi soldado da borracha por uma coisa muito curiosa. Os seringalistas não quiseram que a família dele fosse para os seringais, porque havia muitas mulheres na família. Olha só. O meu pai era o mais velho da família, tinha 18 anos, e o meu avô, que, enfim, eles eram os únicos realmente aptos a trabalhar, pesado naquela época. E tinha ainda o meu tio, que era um pouco, que era pequeno ainda. E os seringalistas disseram, não, essas crianças todas, ainda tinham as minhas tias todas pequenas, eles vão morrer na floresta, é melhor vocês ficarem por aqui. E o meu pai, justamente no início dos anos 2000, um dia nós estávamos passando pelo 15. E ele me contando histórias, falando do barracão do 15, de onde eles ficavam hospedados quando chegaram, e ele disse assim, ah, eu comecei a fazer muitas perguntas, aquela coisa de jornalista, que você sabe como é que é. E aí ele disse assim, por que você não faz um filme sobre isso? Eu comecei a perguntar tanto, e eu na época trabalhava no Canal Brasil, justamente fazendo documentários, né, e um programa sobre cinema. E aí ele disse assim, por que você não faz? Você está perguntando tanto, né, comecei a pesquisar aos poucos. E eu fiz algum material, já produzi uma parte do material entre 2002 e 2003, já tinha uma parte produzida. Mas você sabe que cinema e vídeo é difícil você fazer sozinho. Realmente ter um grupo. E ano passado surgiu essa questão do etnodoc. Eu já estava, já tinha retomado o trabalho junto à produtora Moda Operante, lá do Rio de Janeiro, que trabalha com documentários. E eu escrevi o projeto, assim, sem, vamos dizer, sem expectativas. Como essa questão etnográfica, justamente mostrar que está fora dos grandes centros, vozes esquecidas, digamos assim, e acabei ganhando. E estivemos aqui agora, estive com a equipe agora, no final de junho, início de julho, filmando durante oito dias consecutivos e intensos aí. E fomos a Plácio de Castro, Chapuri e Rio Branco. Foi muito bom. Bom, só para ambientar melhor a nossa conversa, você é acriano, né? Eu sou acriano, sou de Rio Branco, moro fora há bastante tempo, né? Estou sempre aqui, visitando a família, vendo as coisas. E essa questão da cultura, né? Como sou jornalista, poeta, sempre tive muito relacionado aos temas acrianos. Acho que o Saudades da Borracha é um tema bastante oportuno, porque ele vai na raiz, né? Exatamente, na origem. É, o processo de ocupação dessa parte da Amazônia. Agora, César, são oito anos de pesquisa, né? Por onde caminhou a tua pesquisa? E, assim, como foi, de que maneira ficou o desenho do roteiro? É o seguinte, dessa vez, eu preferi trabalhar a partir do aprofundamento de alguns personagens. Então, quer dizer, na verdade, eu não vou fazer uma coisa muito extensa de mostrando um personagem atrás do outro. Na verdade, eu estou mostrando aprofundadamente alguns personagens aqui de Rio Branco, Plácio de Castro e Chapuri. E não só os personagens nordestinos. Eu estou partindo da ideia, como a aposentadoria, que deu direito ao benefício do Saudades da Borracha, beneficiou não só os que vieram do Nordeste para cá, pelo projeto, pelo plano de Antônio Vargas, os acordos de Washington, né? Mas também os acrianos que já estavam aqui. Por quê? A lei, por que eu estou adotando isso agora? Porque, primeiro, eles agora são poucos, né? E essa questão, hoje, a gente sabe que Saudades da Borracha é quase sinônimo de seringueiro, né? Então, pegando, valorizando essa questão do trabalho, dos que já estavam aqui também. Então, na verdade, eu estou contando um pouco esse arco, digamos assim, dos que já trabalhavam aqui e ensinaram o ofício de seringueiro para os que vieram do Nordeste. É engraçado que eu coloquei, pensei nisso e os entrevistados falaram nisso, assim, alguns deram essa gancho um para o outro, entendeu? Como se tivesse realmente, parece que eu tinha combinado com eles. Então, assim, não, eu, quando cheguei, não sabia nada, aí uma criana me ensinou. Então, quer dizer, essa ideia de pensar também e valorizar, sobretudo, o trabalho, né? Você disse que esteve aqui em abril, fez uma primeira seleção. Na verdade, não foi uma primeira, porque você já tinha estado aqui um tempo atrás. Quando eu fiz as... 2003, acho que foi a primeira. Quando eu gravei, até, 2003, eu tinha já algum material e alguns personagens muito bons. Então, fui procurar de novo esses personagens. A maioria tinha morrido. Principalmente em Plácio de Castro, onde tinha um sindicato bastante forte, que hoje não existe mais. Então, tá, foi abandonado. E eu decidi procurar outros personagens, né? Que tivesse também uma diversidade. Então, tem um personagem, por exemplo, que ele cita um cordel, um outro relembra de uma música, não conta só a sua própria história individual. Como você chegou a essas pessoas, César? Exatamente, assim, porque, claro, de 2003, muita gente morreu, ou te obrigou a repaginar essa situação toda. Mas como você chegou a essas figuras? Olha, o trabalho de pesquisa foi bastante demorado e intenso. Eu tinha uma pessoa aqui de Rio Branco, já a Marilda Alves, que fez uma pesquisa pra mim sobre personagens. E eu buscava, sobretudo, essa diversidade, né? Que alguns nordestinos, alguns acrianos, e que tivessem uma boa capacidade de contar a sua própria história. Pra representar também o grupo, né? Eu penso sempre que a ideia é que esses personagens não estão contando apenas uma história individual, mas uma história do grupo, falando desse... Tanto dos nordestinos, quanto era o modo de vida aqui no Acre, nos anos 40, né? E esse caso, especificamente, o que te impressionou nessas histórias? Olha, o que me impressiona, a primeira coisa que me impressiona é a resistência deles. E como muitos conseguem contar com clareza e precisão ainda essa história. Eles têm 80 anos, entre 80 e 90 anos, algo assim, um pouquinho menos. Mas eles têm clareza e muitas vezes, o que me impressiona também, é como muitos deles estão abandonados também, assim, a própria sorte. Mesmo com aposentadoria, mas como existia essa questão, a maioria morar em Seringais, vir pra cidade, foi uma coisa muito... Acaba sendo um choque. É, um choque, é um choque cultural. Um choque de vida também. Porque eles vieram do Nordeste, muitos, né? Já foi o primeiro choque. Outros que moravam, já moravam no Seringal. Mas com a decadência dos Seringais, a vinda dos paulistas, dos paranaenses, a questão da situação da pecuária aqui no Acre, a partir dos anos 70, eles ficaram sem chão, literalmente, né? Porque muitos não tinham nem onde morar, então vieram pra Rio Branco. Alguns conseguiram se estruturar, e eu percebo que alguns que têm uma condição de vida melhor, têm família, uma família mais numerosa, então têm casa, conseguem ter uma estrutura de vida melhor, mas muitos moram em quartos alugados. Então, foi uma existência um pouco errante, entendeu? E tem uma coisa que foi bastante interessante desse grupo também, é que eu conheci um forró lá no aeroporto velho, no Centro Cultural Lídia Rames, isso aí foi acaso, foi engraçado. Eu fui entrevistar um soldado da borracha, dois soldados da borracha, e na volta passei em frente ao cultural, o Centro Cultural Lídia Rames, que passava ali desde criança, mas tinha ido lá, acho que uma vez na vida, nem me lembro. E eu fiquei curioso, falei para a Marilda, a produtora, e disse assim, ah, Marilda, vamos entrar aqui, olha o que é que tem aqui, não, vamos entrar, vamos entrar. E a gente acabou descobrindo que lá tem um centro cultural, mas que tem um forró que é muito frequentado por soldados da borracha, aos sábados, que é uma espécie de matinê. Um matinêro... É, e uma parte do filme vai se passar lá no forró, principalmente porque acho que é um caráter importante dos nordestinos, essa dança que também, apesar de eles terem muita idade, muitas vezes enfrentarem dificuldades, eles não são melancólicos, tristes, depressivos, eles estão lá dançando forró deles, isso eu acho muito bom. Bom, essa referência soldados, é verdade que o governo federal queria dar esse status para essas pessoas da mesma maneira que os pracinhas foram combater na Europa? Essa questão é polêmica e eu acho que ela está na ordem do dia, porque está se falando, inclusive, na equiparação da aposentadoria do soldado da borracha, que hoje está em dois salários mínimos, e existe a ideia de uma elevação que, pelo menos, aproxime do que os pracinhas recebem. Os soldados da borracha reivindicam essa igualdade aos pracinhas, mas, pelo que eu pesquisei até hoje, em termos do contrato, eles não tinham esse status de militares, mas existia, sim, houve toda uma propaganda de promessa e de amparo do governo federal para essas pessoas que estavam vindo do Nordeste, e pensando também nessas pessoas que produziam borracha para a guerra. Então, eu acho que essa questão agora é mais do que justa. Eles não são militares, evidentemente, mas eles são trabalhadores e foram muito explorados. Essa questão dos direitos humanos está na raiz disso aí. Eles passaram 44 anos sem receber nenhum tipo de apoio e hoje nem o 13º eles têm. Então, acho que isso é uma questão muito importante para ser... colocado no lugar estranho, né? Foram tirados do seu lar, da sua casa, das suas famílias. Existe um lado disso tudo que eu acho que é muito esquecido, que houve esse acordo entre o governo Getúlio Vargas e o governo americano para que os nordestinos fossem mandados para cá para produzir borracha, porque, no momento da guerra, eles não tinham acesso à Malásia, né? Os aliados sobre a liberdade dos Estados Unidos não podiam chegar até a Malásia, onde tinha a borracha mais barata naquele momento. Então, eles pediram que voltasse a ser produzida a borracha na Amazônia e resolvia, ao mesmo tempo, dois problemas, né? Porque era o problema da pobreza muito grande no Nordeste, naquele momento também, quer dizer, dessa desestruturação social, em função disso, trazendo e ocupando a Amazônia, né? De uma maneira produtiva. E, na verdade, os soldados da borracha, eles eram trazidos sem nenhuma garantia. Eles eram, vamos dizer assim, embarcados, né? Mas eles chegavam que eles eram escolhidos, da mesma maneira como os escravos eram escolhidos pelos patrões, né? Pelo tipo físico, pela... Ah, não, aquele parece mais forte, aquele tem bons dentes, esse tipo de questão do biotipo, né? Então, isso foi uma coisa que não foi falada, né? E a maioria deles, uma coisa que me impressiona também, que você perguntou antes, é que a maioria deles é analfabeta. Então, como que essas pessoas teriam condição, de depois, terminada a guerra, de reivindicar a sua aposentadoria, os seus direitos? Eu tinha entendido o que estavam assinando ali, ou... É, então, foi uma coisa muito precária. Ficava o próprio controle, né? Das vendas, do trabalho, né? A questão do que eles recebiam no seringalista, e o que eles produziam, e o que eles recebiam, estava totalmente na mão do patrão, né? Do seringalista. Então, como garantir essa questão, né? Muitos deles falam que gostariam de ter aprendido a ler, que sentem falta dessa cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma experiência de vida muito grande, até em relação aos remédios, que eles aprenderam a usar na mata, o contato com os índios, que nem sempre foi muito tranquilo. Um personagem, no filme, ele era amansador de índios, a pedido do patrão, que é o seu Justino, lá de Plácido de Castro. Como ele era muito habilidoso na liderança, então, ele começou a fazer esse trabalho para o seringalista, que capturava os índios para o trabalho, e ele tinha que lidar com aqueles índios, ensinar um pouco a falar, a se vestir como os brancos, coisas que a gente não tem ideia, né? Que parecem coisas, sei lá, da Idade Média, questões que... muito polêmicas. César, nós vamos fazer um intervalo, mas ter mais papo para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, hoje eu estou conversando com o jornalista e diretor do documentário Soldados da Borracha, César Garcia, o programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. César, apesar do programa ser gravado, nós estamos seguidos pelo Twitter, estamos sendo seguidos pelo Twitter, e eu já tenho pergunta aqui de twitteiros, a Jamine Lima, que pergunta como crítico de cinema, qual a produção nacional que você indicaria, e ela pede ainda para você falar um pouco do cinema nacional. Foge um pouco do nosso tema, mas eu queria começar puxando um pouco dessa parte do teu trabalho, que é de crítico de cinema. Não, tudo bem, acho oportuno, até semana passada eu ministrei uma oficina de realização de documentário na usina de arte, justamente falando da questão do documentário, de influências, não só filmes brasileiros, mas também estrangeiros. Mas primeiramente, para indicar um filme brasileiro, eu penso que o cinema de Pernambuco, atualmente, é um cinema bastante promissor. Eu gosto bastante do cinema Aspirinas e Urubus. E quando todas as minhas aulas, eu penso numa questão que foi, em uma oficina que eu fiz uma vez, de literatura com o professor Carlos Felipe Moisés, da USP, de São Paulo, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu sempre me lembro durante as aulas, que é pensar sempre em gosto e critério, quando você vai criticar alguma coisa, ou falar de alguma coisa específica. E, nesse sentido, eu acho que o filme Cinema Aspirinas e Urubus, ele é tanto um filme que, por acaso, talvez ele se passa durante a Segunda Guerra, no sertão, e mostra um alemão que traz a questão do cinema e vendendo pílulas pelo sertão, em contato com o sertanejo. Então, é aquele contraste de duas culturas e que eu acho bastante válido para pensar o Brasil e pensar nessa mistura de raças e com sabor tropical. É verdade. Bom, você também é professor, você acabou de falar aí dessa oficina na Usina de Artes. De uns 15 anos para cá, mais ou menos, apareceram vários cursos de cinema no Brasil. Como é que você avalia essa proliferação de cursos de cinema, muita gente estudando cinema no Brasil que apresenta um monte de dificuldades para produzir? O que acontece é que, nos últimos anos, a gente vê um crescimento da cultura digital, tanto pela internet quanto a possibilidade de equipamentos mais leves, mais fáceis de usar. A própria câmera que a gente usou agora é uma câmera muito pequena e muito ágil e que essa questão do digital possibilita que você faça, pense no cinema, pense na televisão, ou seja, na verdade, você está pensando no audiovisual. E o cinema brasileiro, desde que chamam de retomada, nem gosto muito desse nome porque parecia que tinha acabado completamente com o filme Carlota Joaquina. Dos anos 90 para cá. depois do abalo do Collor, o fim da Embrafilme, mas eu acho que houve uma volta a temas que eram temas nossos, a própria questão da família real aqui no Brasil, a chegada da família real ao Rio de Janeiro, e outros temas e outras tendências, como as favelas também, que hoje até já é uma coisa um pouco desgastada, mas eu vejo com muito otimismo essa questão do documentário e que está se expandindo. Claro, existe isso que você mencionou agora, às vezes uma expectativa, uma abertura de muitos cursos, mas aquela dificuldade realmente de concluir. Eu penso que é sempre você ter uma produção mais organizada. mesmo agora com esse grupo que eu trabalhei na usina, eu digo assim, olha, vocês têm algumas ideias e até a própria questão local aqui do Acre, vocês precisam valorizar muito isso. Eu tenho certeza que esse projeto que eu ganhei na Etnodoc também foi premiado porque era uma coisa o Acre, diferente, entendeu? Me propondo ir a Chapuri, que é uma história de Chico Mendes, de alguma maneira, não foi toda contada ainda, eu acho que tem muitos assuntos que podem ser levantados, né? Então, eu acho que é uma questão de se organizar e que os lugares também tenham uma estrutura para pensar que esse grupo de alunos possa, pelo menos, possa andar com as suas próprias pernas, possa ter uma ideia, mas estruturar essa ideia também, né? E sempre pensando que a capacitação técnica está um pouco na base de tudo isso, porque ideias, mas você tem essa questão também de equipamento e você tem a questão da edição, do preparo do material captado, né? Então, é pensar em todos os livros. Mas eu acho que a gente está caminhando para fazer isso. E eu acho que é o seguinte, hoje nós fizemos um tempo que o audiovisual tem uma relevância muito grande, entendeu? Então, pela própria questão da internet, é possível você ver um filme pela internet? Por esse programa, você tem o Twitter, tem as redes sociais, então está tudo conectado, estamos todos conectados. O fluxo hoje é bem mais simples, é verdade. Falar nisso, você fala assim, uma produção mais organizada, até para atender a nossa realidade, enxuta, não adianta pensar cinema no Brasil como nos Estados Unidos ou Europa, é preciso guardar essas realidades. Voltando para o teu filme, sem fugir desse raciocínio, você filmou em oito dias, né? É a informação que eu tenho. Quer dizer, você sabia exatamente o que queria, né, Sérgio? É, nesse sentido, eu já cheguei aqui com um plano de filmagem, então tinha horário para todo mundo. Personagens definidos, né? Os personagens todos definidos, assim, com todos os contatos remarcados, assim, todos os contatos prontos, a gente chegava, os personagens já estavam esperando. De alguma maneira, a gente tentava também não criar também que a questão fosse muito previsível, né? Então, marcávamos mais, às vezes, a equipe chegava, o diretor de fotografia, assistente, o Pedro Feinstein, a Michelle Dias e eu, chegávamos um pouquinho antes para pegar aquele momento do personagem saindo de casa, por exemplo, né? E ter, na verdade, a gente ter várias circunstâncias. Não ficava só no momento da entrevista, né? Você tem todo o ambiente onde eles moravam, contato com a família, encontro com amigos. Então, na verdade, os personagens, eles eram, são mostrados em várias situações. Nós temos o caso do seu Elias, que é de Chapuri, e que isso aí foi realmente um imprevisto, porque o outro personagem ficou doente. No dia, ele tinha ido à Brasileia, o personagem que estava no seminário. Quando nós chegamos lá, ele não estava em casa. e aí eu fiquei um pouco assim, tinha um contato lá com o pessoal do sindicato. E, através dessas pessoas, chegamos a esse outro personagem, que era ótimo também, porque ele conviveu com o Chico Mendes, então ele tem essa ideia do que era ser seringueiro e também a questão sindical. E, ao mesmo tempo, ele é um ex-morador do Seringal Cachoeira, que hoje é um seringal, digamos um pouco um modelo, uma vitrine do que foi esse modo de vida. Então, foi muito bom. Nós levamos de volta o seu Elias, a seringueiro Cachoeira. O diferencial do teu filme é, assim, centrar foco no Acre. E aí, você me contava, aqui, antes de começar a entrevista, que você vai usar temas do Hélio Mello, e a trilha é da banda Caldo de Piaba. Quer dizer, você enraizou mesmo, a proposta era ficar por aqui. É, na verdade, a ideia... Hoje, o Acre ainda tem a maioria dos soldados da borracha que recebem o benefício. São mais de 8 mil soldados da borracha no Acre. Em seguida, vem o Amazonas, que tem pouco mais de 2 mil. E, desde o início, eu penso assim, eu sou do Acre e eu quero mostrar essa perspectiva local mesmo. E o seu Hélio é uma figura muito particular nesse sentido. Foi seringueiro. Foi seringueiro. Eu conheci o seu Hélio aqui fazendo um curso do Genésio, que era um pintor que morava no Acre nos anos 70. Então, eu era adolescente e o seu Hélio começou a ter um contato mais profissional. Ele já tinha o trabalho dele. Mas o material dele é muito expressivo, né, desse modo de vista de vida na floresta. e eu quero pontuar o filme com alguns quadros do seu Hélio e também ter a música do Caldo de Piaba, né, pelo menos uma música, vamos ver, porque eu acho que eles trazem uma coisa que é um olhar novo sobre a tradição. Quando eu vi, eu gostei muito desde o início, porque, primeiro, eu acho que eles são bons músicos e eles têm essa questão de reler algumas músicas antigas. e tem uma música dele que se chama Esborba, que é justamente um clube aqui de Rio Branco, né, e que acabou de ser restaurado e essa música vai estar no filme, com certeza, porque eu acho que tem tudo a ver com esse clima que é um nostálgico, mas é um nostálgico com disposição, digamos assim, não é saudosista, só, ah, vivendo do passado. Quando você fala desse modo de vida dessas pessoas, de toda a mudança de vida que essas pessoas passaram, e eu vi no seu blog o seguinte, você disse que vai mostrar, nesse filme, o que foi feito dos sonhos de vários desses homens. O que você conta desses sonhos, César? O que foi feito desses sonhos? O que acontece, né, Jorge, é que essa questão dos soldados da borracha, desse projeto e a própria relação que os acrianos e todas as pessoas que já trabalhavam na seringa e que conseguiram a aposentadoria, é que esse nome é uma espécie de medalha, né, esse nome, assim, então eles se consideram heróis de guerra, só que eles, na verdade, são heróis de guerra que não receberam nenhum tipo de homenagem, eles não receberam nenhuma honraria, eles não são homenageados, então esse tipo de coisa, eu acho que é o que eu falava para alguns, que a coisa mais forte que eles têm é a história que eles têm para contar. Então, essa campanha dos soldados da borracha durante os anos 40 ficou muito enraizada, né, no imaginário deles e trouxeram para cá. Então, os seringueiros que já estavam aqui também, todos querem ser soldados da borracha, independente até da questão da aposentadoria, eles se consideram que lutaram pelo Brasil durante a Segunda Guerra e foram, estiveram na frente da produção de borracha. Isso é verdade, é fato. Só que isso foi um grande logro, né, foi um engano, eles foram enganados. Então, a própria questão do filme é fazer uma homenagem a essas figuras, né, a esses sonhos que foram frustrados e que se converteram, muitas vezes, numa vida muito precária, na periferia. Muitos deles poderiam ter estudado depois e não tiveram condição, amparo, né. Eu, inclusive, vou começar uma campanha pela internet pedindo justamente um abaixo-assinado, pedindo uma revisão dessa situação. Ao Congresso, ao Senado, ao Governo Federal e pensando também que os governos dos Estados Unidos teve grande responsabilidade nisso e que eles não podem ser exibidos dessa responsabilidade, mesmo muito tempo depois, mesmo que muitos deles já tenham morrido e que só existam as famílias, né. Bom, César, para fechar a nossa conversa, nosso tempo já está um pouquinho estourado, mas uma coisa é o trabalho de produzir, que não é fácil, né, montar o filme. Você me dizia que a expectativa é de mais ou menos aí final do ano, dezembro, o filme está pronto. Outra coisa é fazer com que esse filme circule, né, circule, né, a distribuição. Você tem pensado também como esse filme vai circular, onde ele pode chegar? Claro, isso está realmente na base da minha parceria com a Moda Operante, que é a produtora do filme, né. E a Moda Operante já tem uma experiência em levar os documentários a outros festivais brasileiros e festivais no exterior, né. Então existe a perspectiva do filme ser apresentado na mostra do filme etnográfico, lá no Rio de Janeiro, né, e outros festivais brasileiros, e também festival na França e na Argentina. Então existe essa perspectiva de distribuir o filme no circuito de festivais, antes de mais nada, né. E com algum apoio, pretendo fazer um formato maior, né, em longa-metragem, para que justamente atinja mais pessoas. E esse edital é de média-metragem? Média-metragem. Então, quer dizer, tudo isso agora eu estou colocando também no blog, que eu vou deixar o endereço, que é www.soldadosdaborracha.blogspot.com. Então lá eu estou registrando todos esses passos, tanto a campanha, que eu vou fazer pela revisão da aposentadoria dos soldados da borracha. Quanto a essa questão da produção, que eu acho muito interessante, que as pessoas que trabalham, que estão estudando cinema, possam acompanhar isso, quando trabalhava com outros alunos, ficava acompanhando produções pela internet. Eu acho que isso é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem hoje, e que pode ser partilhada, né. Até aqui, os familiares dos soldados da borracha, eu acho que é muito bom deixar o endereço para os filhos deles, para as filhas, para que eles possam ver pela internet, porque eles se sentem mais integrados, né. Isso é muito bom, porque é uma maneira de compartilhar o projeto também. César, eu queria te parabenizar pelo trabalho, pelo filme, né, e agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Obrigado. Até a próxima. Na próxima vez, venha lançar o filme. É, é o que esperamos, hein. Voltamos a conversar. Bom, o César deixou aqui a dica do blog, eu também vou finalizar a conversa com a dica do nosso blog do Ideias da Aldeia, que é o ideiasdaldeia.blogspot.com Você pode acompanhar essa e as outras conversas do programa do nosso blog. Visite. Valeu demais, até a próxima. Tchau, 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 tchau E aí